Lá vem para o ataque o Brasil, domina a bola pela esquerda Até céu da Vila, descarrega, abre a bola pela canhota Para Neymar, só o marcando Levou para a grande área, tentou a finta Neymar puxou para a ponta, esquerda, voltou para a mega Sai, cruzamento no banto do gol, lá vem o Bernardo Colocou, na trame, voltou, jogou Pro gol É gol, é gol, é gol Gol Brasil Jô Jô Brasil Centro avante cumpre, então está lá para pegar o rebote Neymar cruza, Bernardo mete na trave Jô No rebote, com a canhota para o fundo do gol Forte, balança a rede do time australiano Ficou uma mão com a suca, hein Jô Aproveita bem o centro avante Brasil na frente Jô da pequena área para o fundo da rede Jô, camisa número 21 É bola na rede Brasil Bola na rede Agora, oito minutos do primeiro tempo de jogo Placar da Rádio Globo Brasil Um, Jô Zero Zero Parte para o ataque, lança pela ponta esquerda Luiz Gustavo já corrige Tinga para o Brasil, para Maicon, leva para o ataque Adianta para Bernardo Na área, Neymar, na área, cruzamento Jô Brincade 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 Brasil Paulinho rouba atrás Bernardo lançado na pela direita Puxa na ponta, no contra-ataque, na liga de fundo, cruzamento O Jô mergulha E com a perna esquerda lá no alto Vezia para a rede É gol brasileiro É gol do Jô Jô, camisa 21 É bola na rede Brasil Bola na rede Outra vez Jô, Bernardo funciona Lá na frente A dupla funciona E o Brasil marca o segundo gol do jogo Sobrou para você, goleirão Schwartz Olha lá, lá vem Brasil Neymar dançando o cara a cara Vai fazer o goleiro sair o Neymar Brincade É gol, é gol, é gol, é gol Do Brasil A torcida está de branco e é mais O grupo está de branco Quem fez aqui em Brasília Sabe quem puxa o contra-ataque Com velocidade E na saída do goleiro Rola com um piquinho na bola Lá no canto esquerdo Sabe, sabe Neymar O craque Mete o Brasil em vantagem 3 a 0 Para a seleção brasileira Ramírez Açucarado O passe para Neymar Velocidade Toque na saída do goleiro Gol do Brasil Bola racerinha para o fundo do gol Neymar Camisa 10 é bola na rede Brasil Bola na rede Agora no placar da Rádio Globo Brasil Brasil 3 Austrália 0 35 minutos do segundo tempo De jogo que sobrou para você Goleirão Schwarz Thiago para Maiko Maiko domina Adianta a jogada para Bernardo Ali pela meia direita Ramírez passa Jô no comando Ajeitou De letra Paulinho dominou Neymar passou Maxwell pediu na esquerda Bola para ele Cruzamento na boca do gol Pro gol Pro gol No Brasil Brasil trabalha, entra fácil na esquerda, Maxwell cruza, Ramírez sobe mais que o zagueiro, sobe bem mais que Maquen, e de cabeça mete na rede, Ramírez amplia para o Brasil, Ramírez camisa 16, é bola na rede, Brasil, bola na rede, quarto gol brasileiro, sobrou para você, Conorão Schwarz, atenção, Farah, Neymar do ataque, cruzou, na deseada, pro gol, do Brasil, batom, Pato! Neymar, da Liga de Fundo, cruzamento, Pato, meta o defeito com o zagueiro, bate para o gol, toca no goleiro, vai lentamente para a rede, Hernandes, passe perfeito para Neymar, Neymar para Pato, Pato para a rede, Pato para a rede, é gol do Brasil, 5 a 0, Pato, Pato, camisa 9, é bola na rede, Brasil, bola na rede, sobrou para você, Conorão Schwarz, Brasil, com a vira Thiago, Thiago encosta a bola para Hernandes, tenta fazer a finta pela direita, volta para Thiago Silva, recebe para o Brasil, encosta a bola curtinha ali pela meia, Luiz Gustavo, toca a bola, Brasil, fácil, Luiz Gustavo, de novo, bateu, Para o gol do Brasil, é gol do Brasil, acima do chão, Luiz Gustavo, belo gol, belo gol, é gol, candle traja o brasil, Ajeitou para a canhotinha E de fora da área chutou forte No ângulo Vai para a rede, é gol do Brasil Luiz Gustavo marca o sexto gol brasileiro Contra a Austrália Golaço do menino Luiz Gustavo, camisa 17, é bola na rede Brasil Bola na rede Agora 39 minutos do segundo tempo de jogo No placar da Rádio Globo Brasil 6, meia dúzia 6 para o Brasil 0 para a Austrália Soprou para você goleirão Schwarz